Programa Mulher Brasileira Entrevista O dia 1º de abril é conhecido mundialmente como o dia da mentira. A data surgiu na França no século XVI e a tradição se espalhou pelo Ocidente. Apesar de ser brincadeira para alguns e fazer parte do comportamento humano, existem pessoas que mentem compulsivamente, caracterizando a mitomania. Para debater mais sobre esse assunto, para conversar, para a gente saber mais, eu converso com a psicóloga Aline Saramago. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Obrigada. Eu que agradeço, Aline. Vamos esclarecer aos nossos ouvintes, que é sempre tão importante. Conta para a gente sobre a origem e as características desse distúrbio de quem mente compulsivamente. Então, as origens envolvem principalmente os ganhos que vêm a partir do momento que a pessoa mente. Muitas vezes ela está mascarando algo dela ou com medo de que algo aconteça se ela disser a verdade. Então, ela vê que quando funciona, opa, que bom. Então, ela vai aprendendo esse comportamento. E isso pode se tornar um hábito, ou seja, pode se tornar algo compulsivo, um comportamento repetitivo, por conta dos benefícios que a pessoa acabou tendo em consequência desse comportamento dela. Então, esse é o principal motivo que a pessoa acaba adquirindo esse comportamento, a questão do transtorno. E como é que a gente reconhece? Tem como reconhecer? Tem alguma característica que a gente possa perceber no outro? Então, às vezes as pessoas usam da mentira para se gabar, para aumentar as coisas. Ou ainda, por exemplo, em casa, quando a pessoa chega e fala assim, ah, não, está tudo resolvido. E, de repente, o cônjuge percebe, opa, não está bem resolvido. Ou ainda, os pais percebem também que o filho está mentindo muito. Então, essas questões, no dia a dia, você começa a perceber, poxa, essa pessoa está tendo esse comportamento de mentir recorrentemente. E, às vezes, sem uma razão muito aparente. Porque, às vezes, a pessoa realmente fica com medo da punição, de uma possível punição, que, na cabeça dela, é algo super fatível, mas é uma fantasia dela. É uma situação que a pessoa criou, não, se eu disser isso, eu vou ser punido, vão brigar muito comigo, e, às vezes, não. Então, ao invés de encarar essa realidade, ser sincero, a pessoa acaba mentindo para se resguardar. E também para não criar conflitos, não criar uma situação desagradável. Por exemplo, quando vai se gabar para os amigos, dizendo que está tudo bem, e, na verdade, a pessoa não está bem, é também com uma intenção positiva de deixar o clima agradável, seja em casa, seja nos outros ambientes. Porém, isso acaba prejudicando também. Por isso que é um transtorno. Porque, às vezes, a pessoa não sabe ser de outra forma, e ela pega nessa mentira. Isso causa um sofrimento, um sentimento de culpa, de inabilidade de lidar com as situações. E a questão também da vergonha da pessoa não conseguir ser ela mesma. Então, ela precisa se mascarar para poder se sentir bem. Isso não é agradável, né? Acho que vira uma bola de neve, né, Aline? Chega uma hora que a pessoa não consegue mais se livrar disso, né? Dessa mentira compulsiva. E tem tratamento? Sim. É indicado, no caso, por exemplo, se a pessoa tiver algum outro transtorno, Por exemplo, às vezes, a pessoa está deprimida. E aí, ela mente para poder se sentir melhor. Mente para dizer que fez alguma coisa. No entanto, a própria depressão deixa ela, digamos assim, capaz de realizar a atividade, né? A pessoa está lá com uma baixa energia e não consegue entrar em ação. Isso é característico da depressão. Então, ela precisa buscar um psiquiatra, um psicólogo para realmente trabalhar essas questões. Um psicólogo para, principalmente, começar a questionar esses pensamentos. Por exemplo, de que a pessoa vai ser punida, de que a pessoa não vai ser aceita, de que ela é incapaz. Isso tudo, a gente vai realmente criando o hábito de pensar. No caso, quando são pensamentos, a gente fala em obsessão, pensamentos obsessivos, os comportamentos já são compulsivos. Então, às vezes, a gente fica com esse pensamento que nos denigre, né? E que a gente fica com essa ansiedade ou algum medo de que algo aconteça no futuro, né? Às vezes, advindo do estresse, enfim, da depressão, seja qual for aí as questões emocionais envolvidas. Mas isso pode ser tratado em psicoterapia. A gente pode aumentar o leque de opções, de habilidades sociais, para a pessoa poder se colocar de uma forma verdadeira, de acordo com o que ela é, e também habilidosa socialmente, para que ela possa ter bons resultados em todas as suas relações. E, Aline, nesse caso, como é que as pessoas se envolvem, amigos, família, quando percebem que a pessoa começa a mentir recorrentemente, como é que as pessoas podem ajudar ou tem que partir de quem mente muito? Ou tem como as pessoas ajudarem? Sim, certamente há como as pessoas ajudarem. É importante a gente buscar sempre ser verdadeiro uns com os outros, sempre com firmeza e gentileza, não precisamos ser agressivos, mas também não ser passivos, no sentido de não colocar aquilo que a gente percebe. Então, a gente pode falar com a pessoa com gentileza, com bastante cuidado, olha, eu estou percebendo isso, lembra aquele dia que você falou isso, não era bem aquilo. Enfim, e buscar fazer a pessoa entender que aquilo não é muito legal, que a pessoa perde a confiança, as pessoas perdem a confiança na pessoa. Então, isso causa prejuízos para ela. Muitas pessoas deixam de falar com ela, enfim, relacionamentos amorosos acabam, por falta de confiança. Então, isso realmente é uma situação muito séria no trabalho. Dependendo da situação que for, pode comprometer um trabalho de uma equipe, enfim, de um setor, enfim, dependendo de que questão for. Por exemplo, vamos para uma indústria, né? O trabalhador diz que está tudo certo, que a máquina está ótima, está em funcionamento e não está. É verdade. Isso pode gerar um problema gigantesco para aquela empresa. Então, é importante realmente, quando se perceber, levar para um feedback, né? Ou seja, dar um retorno para essa pessoa de uma forma positiva, construtiva, sem apontar dedo, sem punir, porque realmente a pessoa faz isso justamente por esse medo, né? E também pela questão da vergonha. De alguma forma, tem essa questão que ela precisa se trabalhar. Então, é importante que as pessoas busquem falar de uma forma mais apoiadora, mais acolhedora. E, às vezes, a própria pessoa percebe também. Então, ou as pessoas vão perceber, ou ela mesma vai perceber, olha, realmente, esse meu comportamento está demais, eu não aguento mais, eu preciso resolver, porque ela percebe também que isso está gerando prejuízos na sua vida. Então, é ou realmente as pessoas que vão falar com ela, ou ela mesma vai perceber. Então, é, quem está em volta, né? Quem está perto, é tentar realmente acolher essa pessoa, porque aquilo que você falou, né, Aline, às vezes a pessoa chega a um ponto também que fica, parece que deve ser que nem teia de aranha, né? A pessoa, eu acho que fica meio presa ali, naquele círculo de mentiras, para ela poder sair daquilo ali, ela vai ter que falar a verdade, aí vira um sofrimento também, quando ela fica enrolada lá no meio da teia de aranha, né? Na teia de mentiras, na verdade, né, Aline? Então, Aline, queria agradecer. Aí ela fica com vergonha. É, pois é, aí vira aquela bola de neve, como é que a pessoa vai se livrar daquela bola de neve, né? Aline, queria agradecer muito você esclarecer a gente, é muito interessante a gente também ficar atento aos nossos amigos e parentes em relação a isso, até para apoiá-los também, que é importante. Aline, obrigada mais uma vez. Quer deixar contato para a gente? Sim, muito obrigada, Adriana. Então, as pessoas podem me procurar pelo site alinesaramago.com. Eu estou também nas redes sociais, é só procurar pelo meu nome, Aline Saramago. Gente, facinho de encontrar, alinesaramago.com e também nas redes sociais, Aline Saramago. Obrigada mais uma vez, Aline, por ajudar aqui, esclarecer, claro, quanto mais informação, melhor, ainda mais nesse caso, que eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né, Aline? É verdade. Infelizmente, né? É verdade, peraí. Uma excelente... Às vezes, uma mentirinha, por exemplo, às vezes a pessoa é para se grabar ou para brincar, às vezes é uma coisa simples, nem todo mundo que mente realmente está com esse transtorno. É, quando perde o controle, né, Aline? Exatamente. Querida, obrigada, viu, mais uma vez. Excelente semana para você. Muito obrigada. Ótima semana para vocês também. Obrigada.